E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de decimis 4, o desafio da viúva negra. Bom, o vídeo de hoje, provavelmente ela não vai fazer nada demais, porque ela está de luto, no vídeo passado o Daniel faleceu, ele morreu pegando fogo aqui, ainda está aqui, ainda está sujo aqui, esquisito, aqui temos os dois lápis, os dois maridos dela, Daniel Tarso, e esse carinha aqui, eu não sei o que aconteceu, mas perdeu aqui o nomezinho da pessoa, mas tudo bem, Deixa aí, eu nem me lembro mais como é que era o nome do primeiro marido dela, e o bebê acordou de novo, bebezinho, o que será que ele quer, será que ele está com fome? Troca a fralda, aconchegar, babuciar, conversar, vai minha filha, toma conta desse bebê, ele não quer mamar, não quer mamar, fraldinha, é, ele quer colinho, ele quer colinho, Tadinho, e bonitinho, mas parece que o bebê vai crescer a qualquer momento aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, Catarina, não dá para selecionar o bebê para a gente saber quando é que ele vai crescer, não é? Ah, poxa vida, não chora, Catarina, sinto muito, mas aqui tinha alguma coisa dizendo que o bebê ia crescer, enfim, não sei, não achei, não sei quando é que o bebê vai crescer, Mas eu acho que a gente pode crescer, se a gente quiser, eu acho que a gente pode fazer um bolo de aniversário, não pode não? Quem sabe se ela faz uma festa de aniversário, deixa eu ver, assar, não, aqui não tem assar, não, deixa eu ver, é, cozinhar, Vamos ver se tem bolo, bolo branco, bolo de chocolate, acho que um bolo de chocolate seria uma boa, vamos dar uma limpada aqui, limpa isso aqui, limpa isso aqui, limpa isso aqui, Seria interessante, eita, meu Deus, vamos ver se a gente consegue fazer uma festa, convidar, nunca fiz uma festinha, viajar, carreira, entretenimento, não, Ué, nunca fiz festa, posso convidar para o encontro, planejar um evento social, é isso aqui, eu acho Ai, bibi, que chato, bibi, ó, o bolo tá pronto, festa de aniversário, festa em casa, festa de aniversário, Clique em para convidar um sim aniversariante Não, não, não é ela Eu não quero envelhecer ela Eu quero o bebê Não dá para fazer festa para o bebê Ah, que saco, assim não vale Bom, então tá Então vamos colocar a vela de aniversário aqui Não, mas eu acho que não vai Se ela colocar a vela de aniversário Ela vai envelhecer, não vai não? Ai, bebê Ah, não sei galera Não tá dando certo muito não Eu acho que a gente pode envelhecer o bebê Deixa eu ver Será que tem alguma interação aqui? Ah, mais escolhas Envelhecer Chega de bebê Envelhece de bebê logo Vamos lá E a gente faz ali Come o bolinho Vamos Fábio Alves está se tornando uma criança hoje Fábio cresceu Curador de livro Curador de livro Genial Eu quero que ele seja um nerd Assim Porque eu quero que ele siga a carreira de cientista maluco Tá, então tem bolo, mano Vamos comer Pegar um pedaço Ok, né? Festa de aniversário Festa de aniversário tosca Não tem como fazer festa de aniversário pro bebê Sinto muito, galera Não tinha opção de escolher o aniversariante sendo o bebê Mas nós envelhecemos aqui o Fábio E agora ele é uma criança Deixa eu ver a cara dele Deixa eu ver a cara dele Pera aí Bom, o vídeo fica por aqui, galera Hoje o vídeo foi bem simples Bem rapidinho Só pra gente dar uma atualizada no jogo No próximo episódio Acho que a Catarina já vai estar bem melhor Deixa eu ver quanto tempo falta aqui Não aparece ainda aqui Ela tá desconfortável Não Ela tá animada Ela já vai acabar com Falta 18 horas pra acabar a viúvez dela Ela já vai voltar a ficar normal E aí ela vai começar a procurar uma outra vítima Bom, galera Eu espero que vocês tenham curtido Nós crescemos o Fábio hoje E isso já foi bem bacana Eu queria ter feito uma festinha Mas não deu, infelizmente Mas tudo bem Acho que Quando ele passasse adolescente Dá pra fazer festa Aí vai dar pra fazer festa Porque agora já dá pra selecionar ele aqui Né? Aí a gente faz uma big festa Pra ele virar adolescente Beleza? Não se esqueça de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo nas redes sociais Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto